O Melhor Livro do Mundo, na sua melhor edição. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de começarmos a entrar na obra com o maior número de ilustrações da Terra-média, já sabe como é que é? Dá aquele help pra nós. Você sabe que o vídeo vai ser bom? Então dá aquele like, se inscreve no canal do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações. Aproveita, deixa aquele seu ponto, aquele seu emoji, aquela sua frase de autoajuda, aquele trecho de música, o que você quiser, só pra gente subir aqui na relevância do YouTube. Lembrando que se você quiser ajudar ainda mais o TT, a gente tem um vídeo que eu expliquei cada uma delas. Você pode ser membro do TT, comprar com os nossos links, enfim, várias coisas legais. E eu coloquei o link aqui embaixo. Os leitores de Tolkien já conhecem o Ted Naismith, porque ele faz parte do Trio de Ferro, o triunvirato dos maiores ilustradores da Terra-média. Nós já temos uma playlist dedicada para cada um deles aqui no canal. Mas no caso do Ted, é até mais legal, porque a nossa playlist inclui uma entrevista exclusiva que fizemos com ele em 2021. Então, como prometido no TT 744, a resenha do Unfinished Tales Illustrated, ou seja, o Contos Inacabados Ilustrado, trago aqui tudo sobre o Silmarillion ilustrado exclusivamente pelo Ted. Este livro é, de longe, o livro ilustrado da obra tocaniana com maior número de artes. Ele tem 49 ilustrações, o que proporcionalmente é uma surra perante os outros. Eu coloquei aqui essa coleção, que é a coleção com as capas do Alan Lee. Para vocês terem uma noção, todos esses aqui, Beren e Lúthien, A Queda de Gondolin, Os Filhos de Húrin e A Queda de Númenor, eles têm uma média de 9 ilustrações cada uma, 9. Já O Senhor dos Anéis, eles têm 49 dividido em 3 volumes, dá uma média de 17 e 18. O Hobbit dá um salto, vai para 29 ilustrações coloridas e mais ou menos umas 30 preto e branco. Mas, ainda assim, nada se compara ao volume de 49 num livro só com esse número de páginas. Eu resenhei tanto o box do Alan Lee, que tem os 3 volumes do Senhor dos Anéis com O Hobbit, como também resenhei O Hobbit brasileiro, que é esse daqui, só que menorzinho. Então, você pode conferir aqui embaixo, você vê todas as ilustrações. Normalmente, eu faço um clipezinho, então vocês podem ver todas lá. Além disso, esse Silmarillion também tem umas vinhetas, ou seja, pequenas ilustrações em Ashura PB, que abrem os capítulos. Mas, ainda assim, não é impactante como O Hobbit tem um monte. Mas, no volume das coloridas, é brutal. E sim, no final desse vídeo, eu fiz um clipezinho com música, com todas as 49 ilustrações em ordem de aparição, então vocês podem conferir. Se quiser já pular pra lá, ok, você pode assistir. Senão, a gente vai acompanhar aqui o histórico maluco dessa publicação, porque é muita coisa. O Silmarillion, ilustrado por Ted Naismith, foi lançado em 7 de setembro de 1998, com essa capa linda de Maglor, que, em seu desespero, atira uma das Silmarils ao mar. Essa edição contava com 20 imagens coloridas. Ainda em 1998, que foi um ano muito louco, saiu uma coleção com seis pôsteres, extraídos da coleção de setembro. A capa dessa edição é a ilustração dos navios dos fiéis Númenorianos escapando da queda de Númenor. Esta edição, com seis pôsteres, é considerada, abre aspas, ultra rara, fecha aspas, pelos grandes colecionadores de Tolkien. Eu não consegui sequer descobrir quais são os seis pôsteres, pois realmente é raro demais. Ainda em 1998, acreditem, saiu uma terceira versão, também ultra rara e deluxe, ou seja, de luxo, numerada de 1 a 500. Sim, apenas 500 unidades foram feitas e várias delas foram assinadas, tanto por Ted Nesmith quanto por Christopher Tolkien. Estranhamente, essa versão não tinha 20 ilustrações, mas 18, o que eu achei um pouco atípico. Seis anos depois, em 2004, foi lançada a edição com capa dos barcos élficos. Essa edição já tinha as 49 ilustrações, como a edição que falaremos hoje, que foi lançada com a mesma capa da edição ultra rara dos pôsteres, com os navios de Elendil fugindo da queda de Númenor. Esta edição que falaremos hoje é a mais recente delas e é do ano de 2021. Ainda em 2021, foi lançada a versão deluxe, com apenas 4 mil unidades impressas. E essa edição é realmente impressionante com essa slipcase. Agora nós vamos ficar em primeira pessoa, eu vou virar a câmera e mostrar todos os detalhes, mostrar o papel, enfim, com a devida atenção que ele merece. Já estamos aqui com ele em mãos. Então, aqui nós temos o padrão, que é UK mesmo. Então, padrão do Reino Unido, J.R.R. Tolkien, editado por Christopher Tolkien. O Silmarillion está aqui em Hot Stamping dourado, bem bonito. A ilustração fantástica do Ted Nesmith, mostrando a queda de Númenor e as naus de Elendil e seus filhos, Anarion e Isildur, com ilustrações de Ted Nesmith. A ilustração continua aqui e nós temos a padronização da lombada. Atrás, nós temos mais uma ilustração aqui de Amon Rudd, a casa de mim e onde a companhia de Turim, Turambar, acabam por ficar. Quando a gente tira a Dusty Jacket, vocês já sabem como é que é. Não temos mais capa do livro. Porém, ao contrário da maioria dos livros do legendário que a gente tem no UK, essa capa não é nem preta e nem azul marinho. Ela é marrom. Eu até assustei quando vi, é bem diferente. Mas aí a gente não tem nada na capa, contra capa. Fica somente mesmo na lombada. Aqui na Dusty Jacket, nós temos uma sinopse do livro e também uma contextualização de como foi fazer um livro póstumo. Aqui nós temos aquela célebre frase do The Guardian, como em pouco mais de meio século apenas um homem conseguiu ser o equivalente criativo de toda uma nação. Aqui nós temos uma bio do Tolkien, do Christopher e do Ted. Dentro é um papel brilho, sem nada. Por fora é um papel fosco. Então, essa é a Dusty Jacket. Agora vamos analisar o livro. O livro começa com o mapa de Beleriand, desenhado por Christopher Tolkien. Colorido. Gosto muito desse mapa. Muita gente reclama que a água é verde. Isso aí não precisamos ser tão pragmáticos, né? A água é azul, gente. Os detalhes são em vermelho. O papel é muito bom. O papel amarelado, bem sedoso. O frontispício, que vocês sabem o que está escrito aqui, pela edição brasileira. Novamente, os detalhes em vermelho. Aqui, plates são todas as ilustrações. Então, a gente tem todos os nomes e as páginas das ilustrações. Não se preocupem, eu fiz aquele clipezinho no capricho para vocês. Então, vocês vão ver todas elas em sequência, com musiquinha, com tudo, do jeito que vocês gostam. São 49 ilustrações, né? Ilustração pra caramba. O prefácio, sempre com esse detalhe no vermelho, o vermelho no topo, na numeração das páginas aqui em cima. Prefácio da segunda edição. A famosa carta para o Milton Waldman. É aquele negócio, né? Fonte boa, bom espaçamento de linha, de carácter, boa mancha, papel super sedoso. Poema do Anel. E aí, sim, começa a obra. E aí, tem essas imagens de abertura aqui. Já não é no lindo ali, né? A criação do mundo. Então, temos uma hachura. Não é muito comum no trabalho do Ted. Espetacular. Mais uma hachura no capítulo Valacuenta. Aqui é o castelo de Maui e Varda, no topo de Tanico Etil. A gente pode ver as estrelas brilhando, né? Sei que é o castelo dele, porque isso aqui está num close da minha ilustração favorita dele. E aí, sim, começa a história da Silmarils e nós temos aqui Lufian dançando no bosque. Uma das lamparinas que iluminavam o mundo. Auli e os anãos. O acordar dos elfos e Coivinen sobre as estrelas. Daí são chamados de Eldar, o povo das estrelas. Ou Quendi, aqueles que falam com vozes. Essa ilustração é a capa da Natureza da Terra-média. A gente vê aqui Calakiria, a fenda da luz que jorrava a luz das duas árvores para fora do continente de Aman. E essa luz chegava em Tol Eressia. Ou seja, chegava na ilha dos Teleri. Ainda falando dos Teleri, aqui os barcos cisne, deles, também puxados por grandes cismes na qual eles iam e voltavam da ilha. O livro tem um fitilho vermelho escuro bem bonito. Um vermelho quase sangue pisado mas para o vinho. Então é um material de altíssima qualidade. Ricamente ilustrado que eu vou mostrar para vocês ainda todas elas. Todos os... Até mesmo no glossário, olha que legal. Eles colocaram aqui os destaques em vermelho. Isso fica muito legal. E ao final temos a repetição do mapa. do mapa. A CIDADE NO BRASIL 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 muitas cartas, comentar sobre os poderes, sobre os desenhos. Enfim, vai ser muito legal. Espero vocês lá, ok? Então, marca aí na agenda. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namári. Transcrição e Legendas Pedro Negri